Bom, eu tenho falado aqui no canal que quando nós estudamos apenas as linhas teológicas que nos interessam diretamente, ou quando nós estudamos apenas os livros e os autores indicados pela denominação da qual fazemos parte, essa não é uma maneira de estudar teologia, porque você está apenas se aprofundando na sua denominação e está se aprofundando apenas numa dentre infinitas possibilidades de aprofundamento e reflexão teológica, e além do mais, você acaba desprezando toda uma possibilidade de grandes autores, de grandes temas, de grandes tradições, que poderão muito contribuir para a sua formação, para a sua reflexão, e mais do que isso, para a sua formação enquanto cristão, enquanto cristã. E você deve estar aberto para se surpreender, e você só pode fazer dessa maneira quando você amplia as suas possibilidades e não se fecha para estudar apenas um tema, ou apenas um autor, ou apenas uma editora. Eu me surpreendi recentemente com um livro da editora Paulinas, não pelo trabalho da Paulinas, porque esse trabalho já é conhecido e reconhecido no Brasil e fora do Brasil pela sua qualidade de edição, de diagramação, pela sua qualidade artística, sua qualidade gráfica, e pelos temas e pelos nomes que ela tem trazido para o nosso conhecimento aqui no Brasil em língua portuguesa. Mas eu confesso que eu pedi à editora Paulinas esse título apenas porque ele, uma parte dele, caía no edital do mestrado em teologia da PUC, que foi recentemente, e como eu tinha uma turma de orientandos e pessoas que se qualificavam e estavam estudando para fazer a prova do mestrado, eu solicitei esse livro para poder apresentar a eles a temática. É uma temática de liturgia que até então não tinha sido cobrado nos mestrados da PUC, dessa vez passou a fazer parte da bibliografia, mas quando eu recebi esse livro eu me surpreendi porque geralmente quando nós falamos de liturgia a gente pensa em algo muito formal, em algo muito organizado, em algo que tem símbolos em cada detalhe. Isso pode até fazer algum sentido, mas a liturgia é um assunto muito mais amplo do que isso, muito mais rico do que a gente pode imaginar e com um valor simbólico muito maior do que a gente pensa. Infelizmente, nas tradições protestantes, principalmente nas tradições até históricas e muito mais, pentecostais e neopentecostais, a liturgia praticamente foi extinta dos cultos e das celebrações, o que é uma pena, o que é uma lástima, o que é um empobrecimento enorme, porque a liturgia pode contribuir muito para a nossa espiritualidade, para o nosso conhecimento como cristãos e sem dúvida nenhuma ela pode nos fazer aprender de uma maneira muito mais eloquente do que os discursos. E esse livro, Liturgia e Vida Espiritual, do Ressus Castellano, é uma obra bonita do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de editoração, mas também uma obra muito rica do ponto de vista da espiritualidade, que tem ensinamentos muito valiosos e essa obra trata dessa questão de uma maneira aprofundada e por isso é a dica teológica dessa semana, Liturgia e Vida Espiritual, da editora Paulinas, do Ressus Castellano, que você, sem dúvida nenhuma, fará uma grande aquisição ao comprá-la e não só, claro, mas principalmente em ler esta obra tão importante. Então, fica como dica dessa semana, a editora Paulinas, entre lá no site, escolha seus livros e uma grande dica é essa obra, Liturgia e Vida Espiritual, que eu tenho certeza que você também se surpreenderá positivamente e vai aprender muito através dessa obra. No mais, inscreva-se aqui no canal, dá uma olhadinha ali do lado para ver se todas as notificações estão ativadas, porque se estiverem, toda vez que um conteúdo começar por aqui, você vai ser avisado ou avisada, não vai perder nada. Outra coisa também é o convite de você se tornar membro do Café Completo e participar ao vivo das aulas exclusivas da Escola de Capacitação Teológica. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. Até lá! Tchau!